Se você gostar de curtir o canal do Tio Alex, beleza? Hoje eu tô gravando de dentro do carro Uma gravação mais rápida, né? E eu lembrei que tinha umas pessoas pedindo essa canção E eu vou ensinar La Casa de Papelo Ou Bela Tchau, né? Aí tem umas versões de funk, Voral, não sei o que Mas eu prefiro ensinar o Bela Tchau Que é mais legal Aí quem quiser usar como funk, isso aí, beleza? Então vamos lá, vou deixar as notinhas aqui Nesse lado, tá? E vamos trabalhar Muito fácil, beleza? As notinhas estão aí E basta ficar repetindo isso Repetindo isso o tempo todo Tá bom, galera? Um vídeo bem rápido, bem curto Só pra você tocar aí O tema Bela Tchau Ou La Casa de Papelo Ou Só quero é Vral, Vral Não sei lá como é que é isso Beleza, galera? Um abraço Valeu Valeu Abraço do Tio Alex Fui! Tchau 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 Obrigado.